Adivinhem onde é que eu estou? Exatamente aqui nos tapetes voadores do Aqualent, prontinha para virar o Aladdin. Bora? Pessoal, estou completamente apaixonada pelos tapetes voadores aqui do Aqualent Algarve. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal no Youtube, visitem-nos nas redes sociais Facebook e Instagram, visitem o nosso website www.aqualent.pt para todos os bilhetes promocionais. Vejo-vos no próximo vídeo. Estou a virar o Aladdin, quem trouxe a lâmpada?